E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Opa! Estamos partindo lá para o Cosco, lá em Maia Baixa. Primeira vez que nós vai. Nós vamos. Nós vamos? Então, vamos ver lá se tem alguma coisa interessante, né? Beleza? Acompanha nós aí. Olha o caminhãozinho aí que toca. Olha o grafite lá no vidro dele. É uma Viana. É um cavalinho. Olha o zoom. A Adriana é minha câmera. Câmera Guel. E aí galera, vamos zoom. Decidimos pessoal comer antes, mas agora onde vamos comer? Mac ou sushi? O que você quer? Sushi. Sushi, nenê? Sim, coração. Então vamos lá, né? Eu beijo. Fui. O quanto tem que esperar dar o número, né? Tem filhos. O pessoal tudo comendo lá e é no maior fome. Bora lá, Adriana já deve estar comendo essas horas. Vamos passar dando o banheiro antes. E aí, nenê? E aí, nenê? Estão fazendo explodido aqui? Ela escolhe o que é, ó. Passando, né? Daqui a pouco chega o meu salmãozinho. Limão, ó. Aí sim. Ó, nossa rango chegando. Que lindo, hein? Aí sim, pessoal. Aqui de perto aqui, ó, pra ir embora. Aí já vai. A história, hein? Isso daqui é muito bom. Tá vindo mais, hein? Que limãozinho. Tá vindo, né? Não sei nem o que é. Mas perdoa, né? Só cheguei de peixe. Vai ser bonitinho. Vamos ver se eu tô amassado. Cadê a brincadeira? Cadê a brincadeira? Cadê a brincadeira? Tá bom, né? Então, galera, chegamos. Costop... Como é? Você que sabe de tudo, já me tirou no... No vídeo logo cedo, né? Fui no lugar da televisão. Já estamos dentro do posto. É secadora? Tem preço? Tá lá em cima, então, galera. Aqui é tipo um atacadão, né? Tudo de bastante. Bebida, aí. Alimentos. Tudo de... Bastante quantidade. Cebola, sacão. Vamos ver o que tem ali. O que é isso? Torta. Torta? E essa de morango, ó. Várias coisas boas, hein? Aqui é os bolinhos. R$2.380, né? Um bolinho só, que tá barato. Gigante, né? Ué. Então. Oudinho. Novinho. Muita coisa. Isso daí é bom, também. Tiramisu, que chama. É tanta coisa, né? Também que a gente já pôs no sushi, né? Ainda ficou feita toda vontade. Olha os rosquinhos ali, de... Como chama o sucesso, né? Donuts. Donuts. Você sabe tudo. Fala, não me diga! Tanta coisa. Olha. Isso, pra engordar, uma beleza, hein? Marisada, né? Eu já tomo uma bolota. Essa de risumes só me enche a barriga. Tem coxinha, um monte de coisa. Franguinho assado, hein? Tá barato, R$7.00. Delícia, hein? Essa até de barriga cheia, eu como. Não é não, Diana? Olha que linda. Delícia. As coxinhas, se misturado com o arroz, já, ó. Direto pra barriga. Vende bastante, hein? Dois levas de almiyagi pra o azul, como uma festa. Olha, gente. Olha a pizza. O pessoal vai todo dinheiro embora aqui, né? Muita coisa boa. Vixe. Vai lá ver o sushi. Sashimi. Vai lá ver o de bandeijão também. Não tem fim o negócio. Olha. Top, né? Tem um pedação lá também, de uma gorazão. Mostra. Olha aí, ó. Só um... Gigante, né? Na câmera parece que é ser pequeno, mas olha o tamanho. Dá duas maninhas. Peixes. Tem de tudo aqui, hein? Dá uma passadinha. Desviado as pessoas. E até roupa, ó. Tudo de montão. Tipo... Um acatadão mesmo, né? Olha. Enorme, né? Pasta de amendoim, é? Você gosta, Adriano? E a Nutella? R$1.778 A Nutella R$1.108 com imposto Barato Olha o tamanho do pote, né? Gigantona E já arranja geleia, né? R$8.38 Olha o tamanho desse peço, né? É gigante, parece um ovo É gema de ovo? Uma ganha grande, mano Vou dar risada essa mulher Aí pra quem tem um canal de roda R$89.000 Essa é top, né? Essa é lona Olha o caixinha de som Estoura, hein? R$29.000 R$29.000 Tem uma bateria Finalizando o vídeo Vamos sair Quem vem já tira com fome Já come o lanchinho E é isso aí, galera Quem não é que você escreve Opa Deixa o seu like Até o próximo Fica com as comidinhas Supinho ali à vontade Aí é top, né? R$29.000 Deixa o chode E é bom Só que tem um Tá Horn Também Atenção Úsrs Até o próximo Até o próximo